Oi, carioca na área. Oi. Oi. Oi, vou tirar uma soneca aqui. Vou... Mas você sabe falar mandarim? Ni hao. É, mi hao ma. Mi hao ma. Xixi. Eu tive aula de mandarim sim, mas eu não aprendi nada. Deve ter umas anotações no meu caderno. Tinha na minha escola. Faz academia lá. Ela falou assim, ó, mi hao ma. Meu esmalte é da... 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 da Haskell. Eu sempre uso esmalte deles. Eles me mandaram vários, eu amo. Foi no churrasco dos solteiros? Que churrasco dos solteiros! A gente foi convidado pra uma festa hoje de solteiros. É da minha vizinha, Bianca. Gente! Só que eu não fui, porque eu já tinha combinado de sair com elas. Eu sabia disso, ela pôs um TikTok. Mas eu sou boníssima. É, mas ela tinha postado no TikTok. Que passada. Eu não tinha visto isso. Ou alguém daqui que tá assistindo a live descobriu alguém que namor... Tipo assim, que ficou com alguém que namorava? Porque isso não aconteceu com a gente, né? Ficar, não. Mas que deu em cima de você. É, que deu em cima eu descobri, sim. Eu tava muito intrigada com isso. Aqueles seus amigos de Londres estavam em algum projeto? Sim, a gente tava fazendo coisa com a Netflix. Uma experiência de um filme que vai lançar. Que chama Heart of Stone. Coração de Pedra. Não sei como vai ser o nome em português. Mas a gente tava fazendo, tipo... Promovendo esse filme. Foi muito legal. E eu fiz um curso de espionagem lá. Nossa, gente, os vídeos. Puta, são tudo. Cadê sua mamãe e seu papai? Bom, eles namoram. Então eles estão aproveitando o dia dos namorados. Num date. E eu tô aqui com as mulheres. As mulheres. Eu prometi que eu ia fazer essa live. E ela tá aqui. Eu amo essa música. Assistiu a quarta temporada de Stranger Things? Terminei hoje. Eu chorei no episódio 4. 4. Dear Billy. Chorei muito. Amiga, você assistiu Stranger Things? Só assisti a primeira temporada. E você, Ju? Não. Nossa. Só assisti a primeira temporada porque a primeira temporada, em 2016, lançou o dia do meu aniversário. Stranger Things não é boba, Júlia. Os primeiros episódios são? Quando eu tentei assistir, eu não consegui. Não é, não. É apenas uma obra-prima. É um trabalho de arte. Isso é maldito. Você é malaysiano? Eu amo. Não, nós somos brasileiros, na verdade. Mussumzinho expulso. O que que tá tendo? Isso aqui é power couple? Não sei. Power couple. Ai, eu não tô assistindo essa temporada aí. Eu acho tão legal. Manda um beijo pra Santa Catarina. Beijos. A Fernanda gosta de uns boys catarinenses. Então... Só uma informação. Nossa, a Júlia tá com muito sono. Esses são suas irmãs. Sim. O que vocês mais gostam de fazer juntas? Fala... Caus. Causar. Fubazice. Fubanguice. Fala mal de gente chata. Fala mal. E dá risada. E chora. Fala mal de gente, grita. E arruma confusão. E se desespere. E anda e sobe escada. Meninas, vocês são maravilhosos. Mandem beijo pra mim. Beijo, van. Que van? Eu não sei. Uma seguidora muito fofa. Eu não tinha visto quem era. Achei bonito o jeito que ela falou. Gatinhos e gatinhas, vamos desligar a live porque a Júlia tá querendo dormir. A Júlia queria dormir assistindo um filme assim. Pera. Manda mensagem pro meu ex. Nem for... Não. Não. Não faça isso, garota. Eu posso falar? Mirela, joga esse celular longe. Ô, Mirela, se for mandar mensagem pro seu ex, não manda hoje. Porque hoje é um dia muito... Simbólico, é. Não. Hoje não. Espera. Vê se amanhã você ainda vai estar com sua vontade. Se tiver, manda. Acho que é mais a ambientação do dia, assim. O clima que tá te deixando assim. Não faça isso. Oi, Dani. Saudade. Gente, eu vou desligar a live, então, porque a Júlia tá com sono. A Júlia quer dormir assistindo algum filminho. Que filminho? Mandem sugestões de filme pra gente assistir. Pra gente dormir assistindo. Não, não vou dormir agora, não. Tá bom. Só a Júlia, então. Só a Júlia. Ela não vai parar de falar em terceira pessoa, não? A Júlia quer dormir assistindo um filminho. A Maísa quer dar um tapa na cara da Júlia. Gaiola eu troco. Beijos, meus amores. Boa noite. Olha aqui, Júlia. A Júlia não vai olhar pra cá, não? Beijo, a Júlia vai. Tchau. Fubanga. Beijos.